Esse é o Didi Chico, sucesso com a mulherada É o Didi Chico porra, é o Didi Chico porra Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passamos, 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 passamos que tá nele Esfregamos, 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 se tá nele Esfregamos, 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 esfreg Esse é o DJ Chico, sucesso com a mulherada Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Passamos, 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 passamos Esfregamos, 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 esfregamos Esfregamos, esfregamos, esfregamos Tô a pirocada, moça, pela posição, pela posição, pela posição de sal Tô a pirocada, moça, pela posição, 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 Obrigado.